A gente vai falando sobre saúde, gente. Olha só, aqui em Três Lagoas, infelizmente, gente, 17 mil pessoas ainda não tomaram a vacina contra a Covid. Ainda distante da grande meta do ano, que era a de alcançar a imunidade coletiva da população contra a Covid-19 antes que 2021 encerrasse, Três Lagoas segue com a missão de concluir a imunização. São mais de 17 mil moradores que ainda não receberam a segunda dose do imunizante e, portanto, não concluíram o esquema vacinal contra o novo coronavírus. De acordo com o levantamento feito pela reportagem, junto aos dados da Secretaria Estadual de Saúde, 11 mil e 67 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e não retornaram para receber a segunda. Nessa conta, entram as vacinas das fabricantes Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. Além deste grupo, outros 8 mil 350 moradores foram imunizados com a vacina da Janssen, inicialmente administrada com dose única, mas que depois passou a necessitar da dose de reforço. O problema é que, deste total, 6 mil e 64 pessoas não foram ainda vacinadas com a segunda dose, que está disponível no município há quase duas semanas. Juntos, são 17 mil 131 pessoas que estão desprotegidas do vírus e circulando pela cidade. Dentro desse grupo, mais de 17 mil moradores que estão com a segunda dose em atraso, 72% deles são adultos, pessoas com mais de 18 anos, que foram vacinados com uma das duas doses. E o restante, 23%, são adolescentes, os jovens de 12 a 17 anos de idade. O déficit da cobertura vacinal entre a população adulta é de 12 mil pessoas e quase 4 mil adolescentes em Três Lagoas. É o que explica a enfermeira do setor de imunização do município, Fernanda Nery. A nossa cobertura já vem aumentando, porém a gente quer atingir o máximo de pessoas para a cobertura vacinal ficar completa, né? Ainda faltam algumas pessoas, em torno de 15 mil pessoas para tomar a segunda dose e a terceira dose também, gente. As pessoas com mais de quatro meses da segunda dose já podem estar tomando a terceira dose. A enfermeira chama a atenção principalmente para a semana que estamos iniciando, a de festividades e encontros com familiares. Principalmente porque está chegando as festas, né? A gente sabe que vai ter, sim, as festas, que vai ter um público maior entre amigos, né? Entre famílias, então é importante a gente se imunizar. E ainda dá tempo. Nessa semana, todos os postinhos de saúde estarão funcionando normalmente e vacinando a população. É só chegar.